Black Myth e o Kong é de longe um dos maiores sucessos já vistos no segmento e isso já não é surpresa pra ninguém, né? O game vem alavancando fãs, vendas, dinheiro, um negócio de doido. Muito disso, obviamente, se dá ao fato do game ser um single player delicioso, uma experiência feita pra um jogador e que, embora alguns ainda acreditem que jogo single player não venda, bom, a prova do contrário tá escancarada com esse jogo, né? Todavia, galera, e se eu te disser que originalmente o jogo teria modos online pra você jogá-lo com amigos? E mais, quem sabe ainda tenha? É vantagem? É desvantagem? Bom, galera, a real é que recentemente encontraram vestígios de que o jogo teria modos online dentro do seu escopo, através de arquivos que ainda estão lá no PC. Originalmente, o jogo teria sim um modo cooperativo pra que você pudesse curtir com amigos e tal. Os arquivos ainda estão lá, como eu falei, e quem sabe um dia, talvez, ainda possam acrescentar alguma coisa. Pra ser sincero, eu sou muito o jogador single player, sabe? Eu gosto de emergir, jogo de historinha, bastante diálogo, jornada pessoal, manja? Isso é bem o Kalil jogando. Mas eu não vou mentir pra vocês, não, que se lá na frente, depois de termos aí limpado tudo que o jogo tem a oferecer, se ele adicionasse aí um modo separado pra jogarmos online, cara, eu ia curtir sim, e muito, viu? Eu sempre uso aí o mesmo exemplo, porque, cara, não tem como falar outro, esse aqui pra mim é o primor. O modo online, por exemplo, de Ghost of Tsushima, velho, aquilo é ouro. É uma experiência completamente separada, né? É uma experiência completamente separada do jogo original, do jogo base, muito bem feito, por sinal. E você se diverte horrores com amigos enfrentando desafios diversos. Sendo algo totalmente separado do jogo base single player, eu acho que seria muito louco sim essa parada, né? Mas eu tô trazendo aqui, né, tô jogando na mesa o assunto, pra que você possa dar o seu pitaco também e comentar se pra você faz sentido e se isso um dia agradaria os jogadores no seu ponto de vista. Penso eu que seria meio que uma forma, né, de dar uma sobrevida pro jogo depois de tudo o que já foi programado pra ser lançado. Eu não vejo, particularmente, nada de errado com isso, cara. Eu acho que seria muito louco, na verdade. Mas vamos lá, vamos dar uma olhada na notícia, ó. Black Myth, eu tô olhando aqui do Game Visio, isso aqui foi notícia ontem em vários sites, tá? Black Myth e o Kong originalmente teriam um modo online. Seria possível criar, ingressar em salas e um monte de coisa. Bom, Black Myth e o Kong é um dos maiores sucessos do ano, com incríveis 8 milhões de cópias vendidas. Tudo isso pra um jogo single player. Mas conforme novas descobertas, originalmente o jogo teria um modo online. Entrando em detalhes, durante certo ponto do desenvolvimento do jogo, a Game Science trabalhou com esse modo online, mas acabou descartando esse trabalho. Mas ainda é possível encontrar diversos vestígios no código do jogo. O vídeo em si está em chinês, mas é possível entender que o jogo apresentaria aos jogadores diversas funções online, incluindo o modo de criar e ingressar em salas, personalizar funções e um monte de coisa. Tem um vídeo aqui. Esse vídeo aqui é um vídeo chinês, né? Pelo que eu tava vendo. Não tem legenda, nada, então é um pouco complicado. Mas nesse vídeo aqui, o cara tá explorando, né? Os códigos do game, ele tá mostrando aqui o que ainda existe lá. A opção de criação que tem pra você criar o seu próprio macaco. Um monte. O cara tá deitando e rolando aqui, brincando com as possibilidades, né? Mas com esses códigos, ele conseguiu simular algumas coisas. Imagina, mano. Olha que loucura isso aqui. Imagina um online onde você pode controlar dois Lung amarelo, um contra o outro. Sei lá, mano. Sei lá. É o que ele tá mostrando aqui, entendeu? Bizarro, bizarro. E esperançoso ao mesmo tempo, né? Como eu falei, eu não vejo mal nenhum nisso. Se lá na frente eles pensarem em alguma coisa do tipo, não, vamos fazer, vamos acrescentar, vamos deixar a galera brincar. Depois que tudo acabar, manja. Mandou o game base. Todo mundo já jogou, zerou, fez de tudo, descobriu todos os segredos, já era. Lançou a atualização de DLC, expansões, beleza. Acabou tudo. Não tem mais o que fazer com o jogo? Lança o modo online pra galera brincar, mano. Num modo completamente separado, claro. Eu acho que seria do caramba, mas é só a minha opinião. Deixa a sua aqui também. Aliás, deixa o seu like também, que auxilia muito o trabalho que eu faço. Se você tá com o botão Hypar aí disponível, ajude a Hypar o vídeo também, pra que o YouTube possa levar esse conteúdo a mais pessoas que gostam de Black Myth e ainda não conhecem o canal, né? Então vamos lá. De qualquer forma, ainda existe a possibilidade dos desenvolvedores voltarem atrás e talvez no futuro lançar esse modo online oferecendo aos jogadores uma nova forma de jogar Black Myth e o Kong com seus amigos. Lembrando que os desenvolvedores da Game Science confirmaram recentemente que estão com planos pra criar uma DLC pro jogo. Detalhes sobre isso são desconhecidos. A gente tem alguns rumores já comentando a respeito disso, né? E eu acho que eles fazem bastante sentido. A gente sabe aí mais ou menos como é que vai rolar isso aí, se realmente for verdade, né? Esse lance do Neza, do Jian Yang, esses personagens que aparentemente estão lá já em Black Myth. A gente vê eles em cenas finais, de desenho e tal ali, aquelas animações, mas nada em game, né? Mas quem garante que realmente poderia ser, tá bom? Enfim, eu tô bem animado pra tudo que possa vir desse game. Eu acho que eles mostraram, né? Pra todo mundo como se faz um jogo de verdade e que agrada, né? A galera quer jogar videogame. Eu acho que dessa maneira que eles colocaram ficou muito legal. Pessoal, é isso, tá? É isso que eu tenho pra comentar com vocês hoje. O modo online, possível modo online de Black Myth yukong, que está disponível lá nos arquivos. A galera fuçando consegue fazer um monte de maracutaia. Já deu pra ver o vídeo do chinês ali, japonês, não sei. O cara jogando com dois dragões brancos lá no deserto. Cara, que absurdo aquilo. Se isso um dia vir pro game, eu acho que não tem nada a desaboná-lo, tá ligado? Existe essa palavra? Desaboná-lo? Bom, eu acho que só tem a agregar, a acrescentar e dar mais vida ao game conforme as coisas forem acabando, né? Conforme tudo que a gente tiver pra fazer no game seja já encerrado e tal. Eu acho que vale muito a pena. Você também concorda? Você acha também? Comenta aí. Deixa a sua opinião que eu quero saber, beleza? Beijo no coração. Sucesso. Até a próxima. Valeu, galera. É nóis. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.